E um sonho. E um caminhão chegando para atropelado. E ele morreu atropelado, terrivelmente. Que morte dolorosa. A risada maléfica. O alto do bolsinho, porra. Parece um papagaio. Isso é quando você quer rabiar o carro. Meu Deus, cara, que horror. Tá feio num carro em alta velocidade, isso aí. Que horror. Cara, é sério que ninguém consegue ganhar um jogo?